O lançamento da Pecuária de Goiânia 2019 foi marcado por um jantar com comidas típicas e música sertaneja. Será uma festa com animais da mais alta carga genética, com exposição também de ovinos, suínos, equinos, com julgamento de animais, com show sertanejo. Nós temos aí aproximadamente 1.500 policiais dando uma segurança completa dentro do parque. Além de uma segurança particular. A expectativa para a maior exposição de agronegócio de Goiás é alta. Os animais já começaram a chegar no parque de exposições agropecuárias, no setor Nova Vila. Até o dia 19 estão chegando animais, diversas raças bovinas, equinos, caprinos também. Expectativa de em torno de 800 a 1.000 cabeças bovinas dentro do parque de diversas raças. O tradicional evento realizado pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura movimenta a economia do Estado. São gerados cerca de 12 mil empregos. E os negócios por aqui, entre leilões de animais, venda de carros, material genético, julgamentos, devem ultrapassar a cifra de 200 milhões de reais. A população circunvizinha do parque também é beneficiada com essa festa. Eles têm a opção de agregar valores como venda de espaço para estacionamento, venda de lanches, os hotéis, os bares, os restaurantes, os supermercados. Todo mundo agradece esses 10 dias de festa. A Pecuária de Goiânia vai ser realizada entre os dias 17 e 26 de maio. O público aguarda pelas grandes atrações musicais, como Zeneto e Cristiano. O estado decadente que eu estou, a tristeza decora essa casa. Marília Mendonça. Maiara e Maraíza. Eu assinei o Netflix sem poder e fiz até um jantarzinho para impressionar você e você não veio. E muito mais. Neste ano também tem uma programação especial para as crianças. Nós estamos fazendo um espaço que chama Brincadeiras como antigamente. Então é cabra cega, cabo de força, amarelinha, bambolê. Então nós estamos com as monitoras, os pais deixam as crianças no recinto, mas a responsabilidade é dos pais, eles têm que ficar por ali, por perto. Vão ter as personagens no parque, vão ter shows de crianças também. E a Record TV Goiás vai estar presente na maior festa agropecuária do estado. Vai estar com um stand super bacana, bem amplo aqui no Parque de Exposições, onde vão acontecer vários eventos. E no dia 25, eu vou fazer o balanço geral ao vivo aqui do Parque de Exposições, para a gente mostrar muito mais sobre o agronegócio, muito mais sobre a feira. Obrigado. Obrigado.